Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje dia 21 de fevereiro, hoje é terça-feira, nós estamos um passo aí da quaresma, um passo aí da quarta-feira de cinzas. Então, e aí vamos deixar este tempo que é o tempo comum, estávamos já no sétimo domingo do tempo comum, então a igreja ela para neste tempo para viver um tempo, que é um tempo muito especial, que é o tempo quaresmal. Depois do tempo quaresmal, nós vamos viver o tempo pascal. Então são dois tempos, e aí depois a gente volta para o tempo comum. Uma das características vai ser o roxo, é o roxo, é a cor roxa dos paramentos litúrgicos, a sobriedade, mas nós não temos o excesso de flores, não se canta o glória, que é um tempo ali de sobriedade, um tempo sóbrio. Então hoje a gente está já dando uma pausa, hoje vai ser esse dia onde nós vamos parar um pouquinho o tempo comum para amanhã começarmos o tempo quaresmal. O evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes, O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas três dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes, O que discutiais pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os doze e lhes disse, Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e abraçando-a, disse, Quem acolher em meu nome uma dessas crianças é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, Jesus ali, apresentando a sua dor. Jesus ali, apresentando. E eu falo assim, é tão interessante, porque quando Jesus morre, os discípulos ficam meio que perdidos, ficam com medo. Tem aqueles que querem voltar para Emmaus. Então, tem ali todo um movimento, como se Jesus não tivesse preparado eles para o momento. Mas mesmo assim, mesmo tendo preparado, você vê o tanto que a palavra mostra Jesus falando, ó, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Mas não é só essa vida que nós temos. Nós temos o céu. E eu tenho uma missão de abrir o céu para todos vocês. Existe a ressurreição. Mesmo assim, lá na hora eles ficaram perdidos. Não compreenderam. E eu fico pensando, porque assim, eu vejo esse movimento. Por mais que o padre, por mais que a igreja, por mais que a palavra pregue a realidade morte e ressurreição, quando a morte acontece, a pessoa ali fica num sofrimento. Parece que não entendeu. Não entendeu que a vida é passageira. Não entendeu que a morte não é castigo. Sabe, assim, não entendeu. Não entendeu que, assim, o céu é, a eternidade é no céu. Então, né, para podermos estar com Deus, nós precisamos morrer. E ali, quando a morte, ela se apresenta para nós, ou para alguém que a gente ama, se apresenta toda uma revolta. Ó, Jesus, explicando para a gente, ó, né, eu vou morrer, mas três dias após, ele ressuscitará, né, eu vou ressuscitar. Agora, preste atenção, qual era a preocupação que eles estavam tendo? Com a vida na terra. Né? Então, a gente corre o risco de viver a nossa fé só olhando para a vida na terra. Preocupado com as coisas terrenas. E qual era a coisa terrenas que eles estavam preocupados? Poder. Quem vai sentar à direita? Quem vai sentar à esquerda? Olha, a preocupação que eles estavam com poder. Né? E, e o primeiro ponto que eu vejo, que eu analiso, a insensibilidade. a insensibilidade. Alguém apresentando uma, a realidade da morte, eles não tinham nenhum pingo de sensibilidade. Né? Só preocupados consigo. Só preocupado com as suas necessidades, com os seus desejos. Né? E eu vejo isso até hoje. Principalmente por trabalhar aqui no hospital. Né? Quantos pacientes que acabam lidando com a insensibilidade de sua família. Que, na verdade, não está nem um pouco preocupado com o sofrimento. E não só no hospital, mas na vida a gente vai ter ali alguém que nem não move uma palha. Não tem um pingo ali de, né? de compaixão. Né? Estão pensando somente em si. Nos seus desejos ambiciosos. Ambiciosos. E é tão interessante porque Jesus, ele, ele só pergunta o que que vocês estavam falando pelo caminho. Né? O que que vocês estavam falando pelo caminho. E aqui está muito claro. A gente não consegue enganar, né? A Deus. Ó quem que chegou aqui. Ih, que veio aqui participar do programa. Fala oi pro povo. Valeu, eu sou o Tyler. Né? É... a gente não consegue enganar a Deus. Deus sabe. Ele vai ali com jeitinho e pergunta o que que vocês estavam falando. Eles ficaram em silêncio. E pronto. Jesus já pegou e falou, olha, ele, Jesus, ele apresenta a pedagogia do contrário. Ah, Jesus, ele, a pedagogia dele, eu falo, eu brinco, eu chamo pedagogia do contrário por causa do Padre Zezinho. O Padre Zezinho, ele usa, tem uma música dele muito bela, não vou saber o nome, mas eu sei que começa lá na terra do contrário. Que é a terra de Jesus, as coisas de Jesus, tudo é o contrário. Né? Aquele que quiser ser o maior, ser o primeiro, né? Seja o último. Olha que contrário é apresentado. Né? Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Né? Aquele que, e ser o primeiro, além de ser o último, ele também deve servir a todos. Gente, né? Não é o contrário? Como que a gente trata ali os primeiros? o primeiro é aquele, né? Que vai ser servido. Né? O primeiro é aquele que tem que estar lá na frente. Né? Jesus fala, não, quer ser grande aos olhos de Deus, quer ser o primeiro aos olhos de Deus, seja aquele que serve. É isso. Seja aquele que serve. E, e a palavra de hoje é muito clara pra nós hoje. Né? Seja aquele que serve. Né? Vá buscar na sua vida um, um, ser o primeiro aos olhos de Deus. Eu falo que a gente tem esses dois caminhos. Eu posso querer ser o primeiro aos olhos do mundo e pode ser que eu consiga. Né? Vou ali me esforçar pra crescer, pra, né? Viver as coisas do mundo. Mas se eu conseguir ser o primeiro aos olhos de Deus, né? Eu vou, eu vou muito mais longe. Né? Eu vou encontrar a alegria no servir. Né? E é muito bom quando a gente consegue encontrar a alegria no servir. E eu acho bonito porque Jesus, ele pega uma criança e coloca no meio deles e diz, quem acolher em meu nome esta criança é a mim que estará acolhendo. O que que significa isso? A criança é, é aquele ser que ainda é dependente. Né? Ela não tem ali uma independência. A criança, ela, ela passa ali por um momento assim de, de, ela é frágil ainda. né? Ela está vivendo uma fragilidade porque ela não sabe se cuidar. Ela sozinha, ela não dá conta de se prover. Então, é como se Jesus, ele, ele tivesse falando para nós aqui, né? Cuidem daqueles que são frágeis, que não conseguem se prover. É o órfão, é a viúva, é o enfermo, é o pobre. Cuida! Porque quando você cuidar e acolhê-los desta forma, é a mim que você está acolhendo. Né? E eu acho muito bonito isso, quando eu posso olhar ali para o enfermo que eu atendo, eu posso olhar para a pessoa que Deus coloca no meu caminho, né? Eu acho muito bonito. Quando eu consigo olhar e falar, é Jesus que está aqui. É o meu melhor que eu preciso oferecer para ele. Que você também possa fazer exatamente isso. então vamos rezar juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Música Música Legenda Adriana Zanotto